Fala família, mais um Sepúlveda responde e a pergunta é do Marcelo Santos Pereira. Fala Chico, tudo bem? Me inscrevi no seu canal faz um mês, tenho CNHB, carta B, desde 2003, fui motorista de táxi por seis anos e Uber por mais três anos e não tenho carta pra moto. Pilotei muito no interior de São Paulo, mas moro na capital e aqui nunca pilotei. Acabei de entrar numa empresa com carteira assinada e o local é muito contramão de ônibus e o tempo é de uma hora e quarenta minutos. Estou louco pra comprar logo uma moto pra me ajudar nesse transporte que faria em vinte e cinco minutos. Estou dando a entrada no processo e agregar a letra A na minha CNH, mas nesse meio tempo vou trabalhar de bike, e ele coloca aqui, aproveitando pra perder um pouco o busque quebrado. E ele dá risada. Minha esposa me emprestou cinco mil reais. Como iniciante e pesquisador nato, estou apaixonado pela Crosser. Porém, a grana ainda é bem curta pra isso. Quero começar com uma moto Trail, porém mais antiga pra caber nesse orçamento. No futuro próximo, quero mesmo comprar uma Crosser. Me ajuda aí pra escolher uma moto pra iniciar. A XTZ 125 de que ano seria bacana? Tenho 92 quilos, 1 metro e 73 de altura, trecho urbano e rodoanel pra trabalho. Coisa de 16 quilômetros diários e depois faculdade quando tudo voltar ao normal. Quero uma moto com seguro baixo e pouco visada. Porque aqui em São Paulo, os caras que roubam motos são muitos. Desde já, agradeço a sua atenção. Seu canal é top e é muito bom pra nós que estamos começando. Abração, Marcelo Pereira. Marcelo, muito obrigado pelo carinho. E é o seguinte, cara, eu até esqueci, eu fiz um vídeo recentemente falando de motos até 5 mil reais. É muita coincidência que você mandou esse e-mail aqui e eu fiz esse vídeo. E nesse mesmo vídeo eu fui muito questionado, né? As pessoas falaram, poxa, você esqueceu tal moto. E galera, eu deixei muita moto de fora. Muita moto que eu gosto. Deixei a Pop 100. E uma pessoa me mandou assim, Chico, você esqueceu a XTZ 125. Caraca, é mesmo, cara. Eu deveria ter colocado no lugar de uma daquelas. Mas eu, não é que eu me arrependi. Mas seria uma boa opção de ter uma moto Trail de 125 cilindradas até 5 mil reais. Então tá aqui, eu vou aproveitar e vou falar de uma moto Trail de até 125 cilindradas, mas até 5 mil reais. E talvez um pouquinho mais, porque eu vou te sugerir no final dessa minha sugestão. E é o seguinte, Marcelo. A XTZ 125, ela é muito boa, cara. Eu já fiz um review aqui há algum tempo, test ride. A moto, ela é muito adequada para uso urbano. Você não vai ter dor de cabeça. Ela tem um problema no carburador dela que se você fizer a troca das agulhas, reparo, da Suzuki S 125, resolve. Isso aí, o meu amigo Rodrigo, ele fez isso. Ele tem uma. E ele fez, trocou, nunca mais deu problema. E é uma moto que, fora essa questão aí da parte de reparo, agulha do carburador, enfim, não dá BO. É uma moto que tem um motor muito bom. O motor é econômico. A moto é muito econômica. O meu amigo Rodrigo, ele roda aqui em Salvador bastante com a XTZ dele. Gasta muito pouco. E é uma moto muito adequada para quem quer economia. Ponto. Quer muita economia. Você vai passar pelo Rodonel. É um lugar meio perigoso, assim, em todos os sentidos. Mas, enfim, você vai conseguir passar tranquilo com sua XTZ. E eu aconselho, sim, até R$ 5.000, você consegue achar aí uma XTZ 125 bem conservada, mas muito rodada. Mas tem que garimpar muito, cara. 2004 a quem sabe 2008. O problema, Marcela, é que você vai ter que garimpar muito, cara. Muito mesmo. Porque essas motos, elas são usadas de forma severa. Muita gente trabalha com essas motos como entregador ou empresas. Enfim, as motos são meio surradas. Então, você tem que ver um dono bem zeloso que tenha cuidado dessa moto nessa faixa de ano, né? Entre 2004 e 2008. Você vai achar. Mas tem que tomar muito cuidado. Então, antes de você comprar essa moto, leve para o seu mecânico de confiança. Se você não tiver mecânico de confiança, eu não aconselho você a comprar nenhuma moto nessa faixa de preço. Porque é muito arriscado, cara. Muito arriscado uma moto de R$ 5.000 sem você ter um mecânico para avaliar. E um mecânico de confiança, tá? Para que ele possa avaliar a moto e te dizer tudo. Olha, você vai ter que trocar isso, você vai ter que trocar aquilo. Porque não adianta você comprar uma moto de R$ 5.000 e você gastar mais R$ 2.000 para fazer motor, para arrumar as peças. Então, você vai ter mais dor de cabeça, cara. Mas vamos lá. Se você juntar mais pelo menos R$ 2.000 No máximo mais R$ 2.000 Você vai pegar uma XTZ aí 2012. E aí você não vai ter tanta dor de cabeça. Claro que você tem que levar de qualquer forma para o mecânico avaliar, tá? Mas uma 2012, você vai ter aí uma moto com uma quilometragem mais adequada. E eu não vou te dizer assim, ó. 10 mil quilômetros, 12, 30. Cara, depende muito, tá? Do ano da moto. Então, se você achar uma 2012 com, sei lá, 30, 50, 40 mil quilômetros rodados, tá muito bom. Então, você vai pagar entre R$ 6.000 e R$ 7.000 nessa faixa em uma moto. Entre 2010 e 2012. Vale mais a pena. Eu acho que você deveria juntar um pouco mais de grana, mais uns R$ 2.000 e pegar uma XTZ 125 2012. Você vai ter moto aí mais confiável, com menos rodada, muito mais bem cuidada. E você vai ter uma margem maior aí de proprietários mais zelosos com essa moto. E não motos tão antigas assim e tão mais baratas. Então, minha sugestão, Marcelo. Junta mais dinheiro. Pega esses R$ 7.000. Compre a XTZ que você quer, a XTZ 125, mas pega na faixa entre 2010 e 2012. Com menor quilometragem e uma moto mais bem conservada. Lembrando, leve ao seu mecânico de confiança. Não compre a moto só pela parte estética, tá? Ou mesmo se você der uma volta, não faça isso. Leva para o mecânico, porque o mecânico é que vai te dizer, olha, precisa trocar isso, você vai gastar com isso. Então, para você não fazer o investimento de uma moto dessa e acabar tendo que gastar mais e tendo prejuízo, dor de cabeça, chateação. Outra coisa. Aconselho que você faça um seguro para a sua moto, tá? Vai na BNP. Aqui na descrição tem o contato da BNP Seguros. Entre em contato com eles. Eles têm desconto para seguro de inscrito, tá? Vai lá. Se você já tem um seguro, você pode renovar com eles, que eles dão desconto também. Outra coisa. Precisa, muito cuidado quando você estiver rodando com essa motocicleta em São Paulo, tá? Você é iniciante. Por mais que você tenha rodado de moto no interior, mas rodar em São Paulo é outra situação. Então, aconselho que nesse início de momento de adaptação com a motocicleta, saia pelo menos duas horas antes do período que você sai de casa, para você pegar a via mais tranquila e você poder rodar sem tanta pressão de engarrafamento no corredor. Saia duas horas antes de casa, mesmo que esteja um pouco mais escuro, para você ir pegando experiência. Faz isso por uns três meses. É dureza, né, cara? Acordar mais cedo. Mas, enfim, tenta fazer isso para que você pegue mais hábito pela moto, mais experiência, porque, de qualquer forma, você não tem experiência com moto. E aí, em São Paulo, a situação é tensa, tanto para motociclistas quanto para motoristas de carro. Tudo é muito tenso aí em São Paulo. Então, muito cuidado. Eu peço que você inicie de forma muito tranquila no motociclismo aí em São Paulo, mesmo quando você tiver que pegar a via expressa e pegar os corredores aí, tá? Então, muita atenção, muito cuidado. E aconselho, sim, pega uma XTZ 125, junta mais R$ 2.000 e faz a compra dessa moto. Por último, eu quero te fazer um pedido também, Marcelo. Quando você observar os anúncios no OLX, ou WebMotors, ou no Mercado Livre, ou qualquer outra plataforma de venda, nunca pague o valor sem comprar a moto. Não faça nenhum tipo de reserva. Se te pedirem para você depositar qualquer valor, não faça isso, tá? Compre a moto e, antes de você transferir o dinheiro da moto, exija ir ao cartório, tá? Vá com o proprietário. Veja se a moto está no nome do proprietário, tá certo? Quem vai com você lá no cartório é o proprietário. Então, a moto tem que estar no nome desse cara. Se o nome não estiver lá no nome do cara, for um terceiro, fuja, saia, não compre. Está acontecendo muita situação do cara chegar, transfere o dinheiro, vai no cartório com a moto de um cara que não é nem dono. Não está nem com o documento da moto, não está nem no nome desse cara, é um terceiro. Isso é um golpe, é um problema. Então, muita atenção a você que vai comprar motocicleta em qualquer uma dessas plataformas. Presta atenção, não deposite dinheiro sem ver a moto, sem comprar a moto, sem estar no cartório, tá? Transferindo a moto para o seu nome e nunca faça qualquer tipo de negociação com terceiros. Só negocie com o proprietário. Pede para ver a documentação do cara. Se bate com o nome que está no documento, compra a moto. Se não for a mesma pessoa, não deposite, não compre a moto, tá? Minha sugestão, tá certo, Marcelo? Mas, pessoal, deixo aqui a sugestão de vocês. Também deixem dicas para o Marcelo na hora de comprar a moto. Se vocês quiserem colocar aqui uma relação de dicas e sugestões, por favor, Marcelo, leia aqui os comentários da galera. Pessoal, se vocês tiverem outras motos para sugerir no valor aí, entre 5 e 7 mil reais, vamos ajudar o Marcelo, tá bom? A gente é uma comunidade muito forte, Marcelo. E o pessoal vai te ajudar aqui colocando nos comentários. Então, eu peço que você assista o vídeo e também leia os comentários, tá bom? Pessoal, deixa o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você também não gosta do canal, deixa o seu dislike. Deixa o seu like também se você gosta. Se você já é membro de muito tempo, participe. Seja membro do... Ou, se você é inscrito de muito tempo, participe. Seja membro do canal. Membros de longa data vão ganhar camisa do canal. É! O pessoal que já tem mais tempo como membro vai ganhar camisa. Só vai pagar o frete. E é isso aí, tá bom? Sigam-me também lá no Instagram, arroba Chico Sepúveda. E acessem o meu site, chicosepúveda.com.br, tá bom? Um beijo para vocês. Salve a Laurinha. Não esqueçam, participe da campanha Salve a Laurinha. Salve a Laurinha.com.br. A gente precisa acelerar as doações, galera. Vamos doar? A Laurinha tem AMI e ela precisa da ajuda da gente. A AMI é atrofia muscular espinhal e ela tem do tipo 1. É a mais agressiva. E ela vai perdendo os movimentos, a capacidade de respirar, de deglutir, de sorrir. E ela é uma bebezinha de pouco mais de 11 meses, quase um aninho. E ela precisa tomar medicação antes de completar dois anos. Eu estou nessa campanha aqui diária pedindo ajuda. E eu peço a você, se você tem dinheiro, doa qualquer valor. Aqui na descrição do vídeo tem o link do site. E lá no site você vai ter todos os bancos possíveis para que você faça a transferência sem gastar nenhuma taxa. E se você não tem dinheiro, não tem problema. Pega esse link aqui, salvealaurinha.com.br ou o próprio Instagram, barra salvealaurinha, instagram.com, barra salvealaurinha e compartilhe em todos os grupos de Facebook, WhatsApp. Todos os grupos de família, de trabalho, vale a pena. Você vai estar ajudando a Laurinha e fazendo com que mais e mais pessoas conheçam a situação dela. Ela precisa muito da nossa ajuda, tá? Eu não vou me cansar de pedir, tá certo, pessoal? E a gente tem que conseguir isso antes dela completar dois anos. Tá bom? Um beijo. Muito obrigado a todos os inscritos que colaboram, que doam para a Laurinha todos os meses. Tem inscrito meu que todo mês está doando para a Laurinha. Meu muito obrigado, meu carinho a vocês, tá bom? Beijo e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.